Pelotas, sul do estado. Uma mulher é agredida e tem a boca colada com super bonder pelo companheiro. Resgatada após pedir socorro em uma farmácia. Gravataí, região metropolitana de Porto Alegre. Uma mulher tem o corpo incendiado pelo companheiro. Além dela, os três filhos da vítima também estavam no apartamento e precisaram ser socorridos por vizinhos. Nova Petrópolis, Serra Gaúcha. Uma mulher é encontrada morta a facadas dentro da casa onde morava. O principal suspeito, o companheiro. Três casos recentes registrados em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Ocorrências que demonstram quase que didaticamente os estágios do ciclo de violência contra a mulher. As agressões psicológicas que evoluem para as físicas, a tentativa e, por fim, a consumação do feminicídio. Três meses atrás, esta mulher viu a morte de perto. Tinha a aparência do ex-marido. Foi numa parada de ônibus perto do trabalho dela, na zona sul da capital, que ele surgiu e passou a esfaquear a técnica de enfermo. O ataque foi flagrado por uma câmera de vigilância. Se não fossem outras pessoas por perto que resolveram intervir, provavelmente ela acabaria morta. Foram meus anjos da guarda, né? Que eles colocaram a vida deles em risco. Quem chegou primeiro, né? Foi o rapaz, o Alexandre Guedes, que foi o primeiro que me socorreu, que me viu no chão. E colocou a vida dele em risco. Depois teve outras pessoas que me auxiliaram ali, né? Mas te digo, se não fosse a intervenção, eu não estaria aqui. De janeiro a junho, 48 mulheres foram assassinadas em crimes motivados por gênero no Rio Grande do Sul. Num período de oito anos, de 2012 a 2020, 839 feminicídios foram registrados no Estado. Isso chamou a sua atenção porque os números de tentativas de feminicídio, estupros, lesão corporal e ameaças são ainda mais estarecedores. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, todos esses indicadores tiveram queda no ano passado. Ainda assim, continuam elevados. É nesse contexto que a Lei Maria da Penha, de abrangência nacional, completa 15 anos de existência. Esta advogada é responsável pela criação do primeiro escritório do sul do Brasil a se dedicar exclusivamente no atendimento de mulheres. Os pedidos de socorro não param de chegar e a pandemia só agravou o problema. A violência doméstica aumentou cerca de 23% em todo o mundo no período pandêmico. Isso porque são diversos os fatores de risco da violência doméstica que estão presentes na pandemia. Então nós temos uma crise financeira, uma crise mundial, diversas incertezas, medos e gatilhos despertando em todas as pessoas. O maior consumo de álcool e principalmente o isolamento social. O isolamento social é uma tática de violência doméstica, onde o agressor isola a mulher de todos os seus amigos e familiares. Mas também foi regra sanitária para que a gente combatesse o Covid. Então muitas mulheres acabaram sofrendo violência doméstica e estavam passando a pandemia em suas casas com seus agressores. O que tornou muito mais difícil. Várias formas têm sido usadas pelas vítimas para pedir ajuda. Como desenhando um X na mão e mostrando em qualquer farmácia brasileira. Ou pedindo por uma máscara roxa em mais de 1.500 farmácias do Rio Grande do Sul. Só que a preocupação em auxiliar cada uma dessas mulheres vai muito mais além. A lei Maria da Penha fala da instituição de uma rede de acolhimento à mulher. Infelizmente essa rede de acolhimento não recebe verba o suficiente para que consiga proteger as mulheres. A gente precisa entender que a proteção integral das mulheres e o rompimento de ciclos de violência que culminam na morte de mulheres passa por investimento público. O processo de tomada de decisão delas de se libertar desse ciclo de violência é o mais difícil. Mas uma vez dado esse passo, é muito importante que nós enquanto rede estejamos preparados para orientar muito bem essa mulher. Para que ela não volte atrás. Então para que ela consiga por exemplo sair de uma relação agressora em que ela está por muito tempo em razão da dependência econômica por exemplo. A rede de proteção precisa proporcionar para ela um trabalho, precisa proporcionar um local adequado para ela deixar os seus filhos, precisa de alguma forma contribuir para que a renda dela seja suficiente para que ela viva de maneira digna. Então esse é o maior desafio, percebermos a necessidade daquela mulher. Medida que precisa ser aprimorada, mas também um marco na segurança das mulheres no Brasil, A lei Maria da Penha é considerada uma das principais ferramentas no combate à violência de gênero. Um combate que passa pelo enfrentamento à cultura do machismo. E homens, nós somos parte desse problema. Reavalie os teus conceitos ou preconceitos. Mulher não é propriedade de ninguém. Respeite a autonomia e o poder de escolha dela. E em briga de marido e mulher, meta a colher. Ao tomar conhecimento de casos de violência doméstica, diz que 190, diz que 180, diz que 181. Amor não machuca, amor não maltrata, amor não bate, amor não humilha, amor não isola, amor não manipula. Amor, ele ajuda, amor ele celebra, né? Ele não é violento. E as coisas estão continuando sendo primitivas, né? Que parece que a gente está lá no tempo da pedra das cavernas, aonde que o homem faz o que quer e as mulheres têm que aceitar aquilo. E não é assim. Olha, eu nem gosto de usar esse exemplo.